A obra é Miel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo por virar. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar. Todo mundo quer andar junto com o seu coração, fica aí, vamos ao nosso Senhor, aleluia! A obra é Miel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, aleluia!